Música Estamos voltando e esse é o segundo bloco do programa Music News E eu estou conversando com a Lilian Mayra Ela é cantora de MPB, Jazz e Reggae aqui em Mato Grosso do Sul Tem dado muita entrevista, está participando de vários shows aí Lilian, agora eu vou querer saber de você Você tinha cantado antes, Cata Vento Então você tirou essa inspiração para fazer essa música tão linda Que faz a gente até arrepiar quando escuta, né? Essa música, um dia eu estava no meu quarto E aí eu viajei por um tempão E aí eu cheguei em casa, eu estava no quarto Eu olhei da janela, estava a minha mãe com o cachorro Lá vagabundeando na varanda A minha madrinha, todo mundo sentado na varanda O ventinho bom entrando pela janela, sabe? E aí me veio tudo isso, porque eu vi toda essa cena, né? As roupas penduradas no varal que minha mãe tinha lavado Aquela água fresquinha que tinha acabado de passar na varanda De quem tinha lavado roupa a tarde inteira E o momento do descanso, sabe? E eu ando muito de bicicleta também Que é um grande momento de inspiração que eu tenho, sabe? É um momento que eu ando escutando música, pensando Criando E é bom Eu tinha chegado de um rolê de bike, assim, em casa Depois de um tempo de viagem, né? E aí estava tudo isso Eu falei, ah, quanta paz, né? E aí Cata Vento Na verdade eu canto assim Ai, Cata Vento De cataventou Como se eu pegasse o catavento, a palavra catavento E fizesse dela um verbo Porque um catavento traz felicidade, né? Todo mundo gosta de ter um catavento É fofo, delicado Hoje em dia é muito difícil de encontrar É uma coisa de criança Então quando cataventa, a criança fica muito feliz E aí eu falei, ah, cataventou Cataventou aqui É Mas fora essa, você tem uma outra música que você gosta mais Que as pessoas curtem no seu show? Tem, tem várias Tem uma que está nova agora Que o pessoal está curtindo bastante Que a gente criou A gente fez um jazz E aí ele está no CD que vai ser lançado agora Que o pessoal está gostando muito, assim De ouvir no show Estão pedindo bastante Falei aquele jazz E o jazz está fazendo sucesso Porque o meu guitarrista também é fantástico O Gabriel de Andrade E aí ele fez um arranjo lindo pra essa música Que se chama Saber de Nada Tem como tocar ela pra gente agora? E cantar também com a sua voz bela? Saber de Nada Expirar por Nada Melhor nem saber se ele vem Fico aqui parada Olhando tudo ou nada Dou tudo por você, meu filho Sem mais Me calha Se esse não espalha Essa história Até eu te querer bem Mas se espalha Se encaixa Quem não quer Não fala Deixa tudo Tá correndo bem Saber de Nada Esperar por nada Esperar por nada Melhor nem saber se ele vem Fico aqui parada Olhando tudo ou nada Dou tudo por você, meu filho Sem mais me calha E as vezes se não espalha 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 pra gente, do UH News, do site UH News, então vou falar agora nesse momento pra você deixar todas as suas páginas na internet, nas redes sociais pras pessoas te assistirem e verem o seu trabalho no Youtube tem o meu canal Lilian Mayra vários vídeos, várias coisas no Facebook tem o meu Facebook Lilian Mayra, tem a minha fanpage que é Lilian Mayra também, que a fanpage é sempre bem movimentada, assim, os shows a gente sempre posta lá o que vai acontecer se tem vídeo novo a gente posta lá também, lá eu compartilho meus pensamentos tem gente de vários lugares lá é massa porque a gente troca ideia sobre a minha arte então pode curtir a fanpage, o canal no Youtube alguns sites, pode digitar no Google, caso qualquer coisa e qualquer coisa também telefone da produção, 92925121 sejam todos muito bem vindos mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa e eu te falo que eu tenho certeza que você vai ser um sucesso aí no Brasil e no mundo inteiro obrigada meu bem foi um prazer, eu agradeço também, sempre que precisarem que quiserem podem me chamar sempre que eu puder eu estou por aí também é isso aí gente essa foi a entrevista com a Lilian Mayra no programa Music News eu fico por aqui até a próxima edição e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho